Pensei nem em skin tem, você quer que eu faça o que, pai? Não, eu tirei em você depois de você tirar em mim e tentei... Que distintivo, eu tava com... Mano, a gente tava longe, né? Eu acho que eu tava com... Eu frapei, eu frapei, pai Pode anunciar lá se quiser, tio, eu frapei aqui, mano É, distintivo, mano Ah, então você tá assumindo o dolo já, tem, mano Não, pai, mas mesmo assim eu atirei em você Mano, eu percebi que você tem skin, mano Você tecou também É que nem hit, mas a gente não tem como saber que é hit, não É, tio, você tá no meio da troca de tiro Lá com os policial que nem... Tu tá em forma cruzada, tu quer que a gente faça... Não tem skin Oxi, você tá do lado dos caras que tá atirando em nós Você quer que nós faz o que, meu amigo? Tá bom, denuncia, tira ele da sala aí, deixa ele denunciar Tira ele da sala aí, deixa ele denunciar lá, ó, vai tomar do seu burro Vai se contradizendo Ô